Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não? Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota, Gabi! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 26 da Fulvest 2021. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho primeiro, depois dá uma olhada na descrição do vídeo que eu deixei o gabarito lá pra você poder conferir, tá bom? Aí depois dá play no vídeo e vê a minha resolução. Bora? Vamos lá. Foi? Ah, antes, 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 deixa o like agora porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Deixa o like pra eu poder gravar mais vídeos. Se você chegou aqui agora e não me conhece ainda, aí não. Aí assiste o vídeo primeiro e se você achar que eu mereço, deixa o like depois. Aí também já se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho pra ser notificado das lives, beleza? Bora lá. A esfera epsilon de centro O e raio R maior que zero, claro, é tangente ao plano alfa. O plano beta é paralelo a alfa e contém O, que é o centro. Nessas condições, o volume da pirâmide, que tem como base um hexágono regular inscrito na intersecção de epsilon com beta E, como o vértice, um ponto em A é igual a... Bem legal esse exercício. Tá, vou fazer o seguinte, ó. Tentar desenhar isso. Aqui tá a minha esfera. Deixa eu fazer uma esfera melhor. Pronto. Aqui tá a minha esfera, beleza? Aqui eu vou colocar... Uma circunferência máxima da esfera. Que em geografia se chama de Equador. Beleza? Aí eu vou desenhar um plano. Um plano alfa. E eu sei que essa esfera é tangente a esse plano. Não sou o melhor do mundo em desenhar perspectiva, mas ó, o ponto de tangência tá aqui, tá? Dá pra enxergar a perspectiva disso? Aqui tá o meu plano alfa. Beleza. Aí um plano beta é cortado contendo o centro. Então é um plano que inclui o Equador aqui, ó. Esse plano aqui, ó. Que inclui o Equador. Plano beta. Aí ele... Que é o volume da pirâmide que tem como base um hexágono regular inscrito na intersecção da esfera com o beta. E o vértice é um ponto em alfa. Top. Tá, vamos lá. Primeiro vamos desenhar esse hexágono aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer uma loucura aqui, gente. Esse ponto vai vir pra cá, esse vai vir pra cá, esse vai vir pra cá. Colocar aqui assim. Esse vai vir pra cá, esse vai vir pra cá, assim mais ou menos. E esse vai vir pra cá. Hã? Fala sério, esse hexágono em perspectiva. Só aquele ponto lá em cima ficou meio blé, né? Aqui. Pronto. Tá aqui o meu hexágono em perspectiva. Essa é a base. A base é esse hexágono aqui. que se eu planificasse, se eu enxergasse de frente, seria... Cadê meu hexágono? Seria assim. Esse meu hexágono no rosa. Beleza? Essa daqui é a base do... da pirâmide. Aí ele falou, e essa parte é muito louca, ó. Ele falou... que o vértice da pirâmide é um ponto de alfa. Não é necessariamente esse ponto. Pode ser esse. Pode ser esse. Qualquer ponto de alfa. Eu vou pegar, a princípio, esse ponto aqui, ó. Da intersecção do alfa com a esfera. E aí eu tenho essa pirâmide, ó. Beleza? Porém, o ponto poderia ser aqui. E aí eu teria uma pirâmide torta. Uma pirâmide oblíqua. Beleza? E eu vou explicar pra vocês que dá na mesma. Daqui a pouquinho, tá? Bom, o que eu vou usar pra resolver esse exercício? Eu vou usar a fórmula do volume de pirâmide. A fórmula do volume de pirâmide é 1 terço vezes a área da base vezes a altura. Tá legal? Eu uso S pra área, tá, gente? A área da base aqui vai ser tranquilo. Porque é a área de um hexágono regular. Ele fala isso, né? Um hexágono regular. Tá? Então eu consigo calcular numa boa. Mostro já como. O problema é a altura. O que é a altura? Em geometria espacial, eu posso pensar que a altura é a distância de ponto a plano. A distância desse ponto até o plano beta é um segmento que forma 90 graus aqui, ó. Se o ponto não fosse esse, se o ponto fosse esse aqui, a distância desse ponto até o plano beta seria a mesma. Mesmo tamanho. Tá vendo? A altura é distância de ponto a plano. Então não interessa qual ponto aqui do plano alfa seria o vértice. Como o plano alfa é paralelo ao plano beta, a altura vai ser sempre a mesma de todas as pirâmides. Como as bases são todas iguais também, então os volumes serão todos iguais. Não preciso me preocupar com isso. Tá legal? Bom, se eu pensar nesse ponto, qual que é essa altura? Essa altura é o raio da esfera. Que ele chamou de R. Tudo bem? Sai do vértice, ou sai do centro e chega num ponto da extremidade da esfera. Essa é a definição de raio. Aí vem a área da base. Como é que a gente calcula a área da base, ou melhor, a área de um hexágono regular? Para calcular a área de um hexágono regular, a gente divide esse hexágono regular em seis triângulos equiláteros. E se esses seis triângulos equiláteros são equiláteros, então os lados são todos iguais. Concorda comigo que daqui até aqui, na figura lá, seria daqui até aqui, por exemplo, que é o raio? Isso é R. Isso é R. Então qual que vai ser a área da base dessa pirâmide? A área da base dessa pirâmide vai ser a área de um triângulo equilátero vezes seis. Ou seja, seis vezes. A área de triângulo equilátero é L quadrado raiz de três sobre quatro. Só que no lugar do L, eu vou colocar R, que é o raio. Dá para simplificar, inclusive, o seis e o quatro por dois. Vai dar dois aqui, vai dar três. E aí a gente tem que o volume dessa pirâmide é um terço vezes. área da base, que é três, R quadrado raiz de três sobre dois, vezes a altura que é R. O três corta aqui e aqui, e a gente passa a ter que o volume é R ao cubo raiz de três sobre dois, que é a resposta. Isso torna a verdadeira alternativa R. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se você entendeu tudo que eu falei, deixa o like. Não esquece de deixar o like. Inclusive, deixa um comentário falando que você ficou até o final do vídeo e me dando um feedback sobre a qualidade do vídeo, se ele está muito rápido, se ele está devagar. Tá bom? Deixa dúvidas. Pode deixar dúvida, deixa dúvida que eu tiro para vocês ou alguém tira para vocês. Tá bom? E é isso aí. Sem prazerizar se revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.